A Estação de Transportes Rodoviários do Arco do Cego estava localizada bem no centro da cidade e era responsável por uma enorme poluição sonora e atmosférica que incomodava muitos dos que ali viviam. Por isso, em 2004, Pedro Santana Lopes transferiu a Central de Transportes Rodoviários do Arco do Cego para Sete Rios e construiu um jardim inteiramente novo. O Jardim do Arco do Cego representou um investimento superior a 600 mil euros e incluiu 104 árvores plantadas, mais de 2 mil arbustos e quase 850 metros quadrados de plantas herbáceas de revestimento. Hoje, as pessoas que ali vivem e que por ali passam podem usufruir de mais um espaço verde bem no centro da capital. Estou a ver muitos estudiantes, velhinhos que apanham sol, gente que vai passear. Eu também moro aqui perto e posso ir apanhar sol tranquilamente. Foi bem construído neste sítio. Uma vez que não havia grandes verdes nesta zona, penso que sim. Penso que foi uma boa construção aqui. E tirar daqui os autocarros que faziam grande poluição, cenoura e outra, penso que sim. A atmosfera dos carros era complicada aqui, tantos autocarros a entrarem aqui. Pelo menos está um espaço mais saudável. Acho que aumentou a qualidade de vida dos livros. Sim, aumentou a qualidade de vida. E todos os habitantes aqui não gostavam nada de tirar os caminetes. Era muito barulho e muito desassossego. Portanto, está uma coisa melhor. Acho que está. Está um jardim com qualidade. Acho que foi bem aproveitado em relação ao espaço. Foi extremamente positiva. Aliás, nós acompanhámos, eu moro aqui em frente, nós acompanhámos de perto toda esta transformação. Batemos-nos por ela. Reunimos várias vezes ali no técnico e noutros sítios. Nós manifestamos-nos contra este foco de poluição que era a rodoviária. Esta via, esta rua, como sabe, está cheia de trânsito. A crescida do trânsito da rodoviária era completamente insuportável. Além da poluição, o ruído sonoro, as buzinas a apitarem. Isto tornava-se um cancro aqui no meio da cidade. O Jardim do Arco do Cego vai dar uma nova qualidade de vida àquela zona da cidade.